Fala amante da tecnologia, tudo bem com você? Estamos de volta onde nós paramos aqui, nós estamos vindo de duas vitórias consecutivas, ganhamos da Ponte Preta de 1x0 e também ganhamos, foi da Ponte Preta? Não, nós ganhamos do, vamos lembrar o nome aqui, do Brasil de Pelotas de 1x0 e ganhamos também do Vitória de 1x0, estamos em quarto colocado e agora nós vamos chegar na partida contra o Figueirense e depois da partida Figueirense tem a janela de transferências, no entanto a gente já vai começar a olhar aqui a área de negociação para já fazermos alguns lances aí em jogadores que eu tenha interesse em, então vamos ver aqui no meu time, ó, eu vou vender o Fábio, a gente recebeu uma oferta pelo Léo, só que eu não quero vender o Léo, porque o Léo ele é um ótimo jogador lá na zaga, então a gente vai ficar com o Léo e com o Dedé na zaga, aqui eles estão querendo o Everton, só que o Everton a gente vai ver se a gente vai vender ele, porque talvez se a gente tenha um lateral de direita na nossa base que seja melhor que ele, então a gente vai trocar, mas a gente vai olhar ainda, e a gente vendeu o Thiago Neves, a gente vendeu o Edilson e eles estão querendo comprar o Kaká, só que eu não sei se eu vou vender o Kaká também, hein, talvez a gente venda o Kaká, mas vamos deixar aqui em stand-by e vamos ver os jogadores que estão sendo oferecidos para nós, que são os jogadores aí que ficam mais baratos, vamos comprar esse B Davies com certeza, vamos fazer uma oferta para ele, já como que ele está aberto a negociar a venda, vamos descer duas belotinhas aqui para 4 mil, 4 milhões, então, esse é o primeiro que a gente vai comprar para ter um substituto aí, junto com o Fabrício Bruno, vai ser esse aqui o nosso substituto imediato, né, do Léo ou do Dedé, no ataque eu quero dar uma oferta do Raman, só que para a gente contratar o Raman, a gente vai ter que abaixar mais aqui o valor dele, vamos colocar aqui para deixar duas boletinhas, 25 milhões, a gente tem a quantidade necessária, e o salário dele está um pouquinho alto, então vamos ver se a gente consegue abaixar um pouco o salário dele aqui, para duas belotinhas também, ele já quer vir para o nosso grupo, sabe que vai jogar, então é isso, agora, vamos ver aqui, o Joãozinho, não, o Joãozinho está velho, e tem esse Samu, porque a gente pode usar o Raman como titular, e ter o Samu aí como reserva, porque eu não quero o Pedro Rocha, o Pedro Rocha, mas então, vamos dar uma oferta aqui para o Samu, eu acho que ele sim vai querer vir, vamos apertar um pouquinho mais abaixo aqui, já como que ele está aberto a negociar, a gente pode abaixar o valor, porque caso eles não queiram vender, eles vão aumentar o valor, e agora, gente, a gente precisa de um mate, como que a gente vai achar um mate? Vamos olhar primeiro o nosso time da base, eu estou achando esses jogadores bem fraquinhos para a gente contratar, entende? Não tem nenhum que é muito diferenciado aqui, talvez o mais diferenciado seja esse lateral esquerdo, ele é mais um zagueiro ofensivo, que ele tem uma velocidade que é um pouquinho boa, mas a gente vai ver, se tiver espaço, talvez a gente contrata ele. E agora, para a gente procurar o nosso mate, como que a gente vai fazer para ocupar o mate? A gente vai colocar aqui, posição mate, que a gente precisa de um mate, consciência, né? Porque os nossos mates não estão bons. A idade, eu coloco até 26 anos, que eu acho uma idade boa para ocupar, tá? Ponto passão geral, eu coloco no mínimo 70 aqui, ó, no mínimo 70. E a busca especial, o líquido de transferência, para a gente ver se a gente acha alguma coisa boa. Como vocês podem ver, esses jogadores aqui, eles vão estar muito caros, olha só. Então o que a gente faz? A gente vai lá para baixo e vai vir de baixo, olhando para cima. Tá vendo? Tem esse cara aqui, olha, o Serene, o preço dele está bem baratinho, Taxa de distribuição dele está barata, dá para a gente comprar esse cara aqui, hein? Melhor do que comprar o outro lá. Ele tem que ter uma velocidade boa aqui, hein? Vamos colocar ele na nossa lista. Esse aqui corre pra caramba, vai ser muito melhor para a gente, porque a gente está com um jogador que não está tão bom lá na ponte esquerda, né? Ele pode ser uma boa opção para nós. Tem o Delacruz, o Delacruz eu gosto bastante do Delacruz, ele joga demais. O único problema é que ele é pequeno, mas ele é uma boa opção para a gente comprar. A rescisão dele tem 36 milhões. Vamos colocar ele aqui na nossa lista, né? Vamos ver se a gente acha alguém melhor aqui, mais barato. Se ele é Aldiz, eu já vou dar um lance nele. Como você pode ver, o clube não ficou feliz com o rumo que as negociações tomaram para conseguir o seu tratado precisar de uma oferta melhor. Então a gente tem que colocar aqui acima da rescisão e o salário dele a gente tem que aumentar o salário também. Se não, ele não vem. Então a gente já dá essa oferta. Infelizmente vai ter um salário muito alto, né? Mas é assim que a gente tem que fazer para contratar esse jogador que vai valer muito para a gente ir lá na frente. E o outro cara que eu quero contratar aqui, que talvez seja uma boa opção, é esse Sirini. Ó, temos grandes chances de sucesso. Então, tem uma boa visão sobre o clube. Talvez a gente pode contratar ele até um pouco mais barato. Beleza. E a gente só tem mais uma. Eu acho que a gente já fez todas. Então é isso. Já colocamos bastante jogadores aqui. Fizemos algumas ofertas. Fizemos cinco ofertas. Vamos ver como que vai sair essa questão das ofertas. E a questão das vendas também, né? A gente tem vários jogadores que a gente quer vender. Mas tem vários jogadores que eu quero vender. E alguns jogadores eu simplesmente vou cancelar o contrato porque eu não quero ter eles no meu clube. Então vamos lá para a próxima partida contra o Figueirense. Essa partida a gente tem que ganhar. Poder juntar em três vitórias seguidas, né? Levanta o Sassá, não. A gente não levanta o Sassá. Levanta o Enel aqui. Então bora para a partida. Essa partida a gente tem que ganhar. O Sassá não vai jogar porque o Sassá não está bem para o jogo. E vamos lá para o jogo. Bora lá. Vamos jogar com uma setinha azul para baixo para a gente poder jogar um pouquinho mais ecoado. Tentar fazer eles darem chutão aqui. Marcação, pressão aqui. Opa. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol. Um dos campos mais tradicionais do mundo. Vamos, Thiago. Passa o Thiago. Para você que chegou agora, a partida já começou. O Thiago não foi, velho. Vai, marca aí, marca aí, marca aí. Marquinhos Gabriel ficou com a bola na tentativa da enfiada. A ideia foi ótima. A visão do jogo também. Só faltou acertar o passe. Vamos, Léo. Ganha essa aí, Léo. Boa, Léo. Vai, Marquinhos. Jogou forte ali para o Joel. Joel tentou sair jogando, mas tinha muita gente. E o time parte em contra-ataque. Boa, Dodô. Fica aí, na pressão. Vamos, Tony. Isso. Deixa o Tony passar, não. Isso aí. Olha lá. Coisa que é, ó. Marca, marca. Deixa, não. Boa. Vamos, Thiago. Calma, calma. Nossa. Essa disposição de marcar, atacar, cercar, cruzar, pensar, é fundamental para o jogador moderno para ele tentar ser mais... Fechando os espaços deles aqui, para eles não conseguirem jogar. Buscou o companheiro pelo alto. Vai sair. Bola fora de campo. Bola nossa. Vamos com calma agora. Vamos. Estão com o time para cima, então, para a gente vai ser um pouco mais fácil para sair, né? Porque a gente vai ter espaço. O Figueiredo defendeu o seu técnico depois da rodada passada. Não faltaram críticas às decisões que ele tomou na partida. O que é isso, Ederson? Oh, meu Deus. Como é que o cara deixa a bola passar? Vai, Léo. Aí, ó. Para frente, filho. Boa bola para o Joel. Passa do Joel que não foi bom. Vai, Marquinhos. Dá aquela cabeçada. Não acertou a bola. Vai, Marquinhos. É a sua? Vai para o Thiago. Aí, ó. Boa. Vai, Joel. Aí, rapaz. Vai que dá. Tira dele. Tira dele. Aí, ó. Fazodou. Acertou no cara. Agora vai. Que isso, filho? Não. Tem hora que não dá para entender essa inteligência artificial do jogo, velho. Boa. Aqui está com o nosso. Um morou para fazer jogada. Vestiu a camisa 10 na última partida. E recebeu a missão de proteger a defesa. Olha lá. O cara para. O cara para. Vai, Joel. Vai, Joel. Vai, Thiago. Vai, Thiago. Nossa, o Deus. Thiago é uma bosta. Veja a hora de comprar um outro mate. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Salvou o Fábio agora. Ai, Jesus. Vamos, Marquinhos. Deixa não, deixa não. Ai, o Figueirense tem a pior defesa. A gente tem que meter gol neles. Ô, esse aqui é, ó. Ô, Joel. Ô, Thiago. Ô, Thiago. Nossa, o Thiago Neves é uma bosta quadrada, velho. Deixa não, deixa não, deixa não. Deixa passar, deixa passar. Aí, ó. Sai em velocidade. Sai da frente, Marquinhos, Gabriel. É, Joel. Boa jogada. Faz, meu filho. O golaço. Joel tagueu. Meteu o golaço. Categoria. Joel tagueu. Bola veio ali. Thiago Neves. Tocou pra ele. Conseguiu dar um corte bonito em cima da zaga. E bateu no canto do gol. Deixa que ele vai lá e faz o que fez. Saiu o primeiro zero do placar. Um a zero. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. Vamos lá. Temos que segurar essa vitória. Estamos conseguindo a terceira vitória consecutiva. Vamos dar um salto muito bom aí na Série B. Ah, não deixa não, gente. Deixa não, gente. Deixa não. Boa, Dodô. Tentou mandar no Joel. Bateu na zaga. Isso, Marquinhos, Gabriel. Vamos, Joel. Vamos, Joel. Ó o Thiago. Boa, Thiago. Vai. Passa, passa, passa. Que domínio foi esse, filho? Oh. Tô doido, velho. Por que o cara dominou daquele jeito? Marquinhos, Gabriel. Pelo amor de Deus, velho. Pra que vai fazer uma domínio daquele? Toca não, toca não. Isso. Vai, Joel. Hum. Tocou mal. Marca aí, marca aí. Deixa virar não, deixa virar não. Marca a pressão, marca a pressão. Boa. Toca. Hum. Que toque foi esse do Thiago Nelis, velho? E o time consegue conter o avanço do adversário. Fala que eu preciso de um mate novo, vocês não falam nada. E a defesa levou a melhor na jogada. Olha lá. Não sabe girar o corpo, velho. Ele consegue desarme. Tá acabando o primeiro tempo. Deixa não. Isso. Eu errei ela. Tira feio. Boa. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. Vai começar outra vez. O Cruzeiro vai pro segundo tempo com um gol de vantagem. O Cruzeiro vem de uma vitória simples na última partida e vai tentar hoje de novo. Vamos, Fábio. Errou o passe e a bola ficou fácil com o goleiro. Hum. Ah, mano. Tem velocidade pra chegar. Marca perto, marca perto. Deixa não, deixa não, deixa não. Abriu o jogo pela esquerda. Como é que você deixa essa bola passar, Fabrício? Manda no Joel. Mandou mal. Deixa passar não, deixa passar não. Boa. Vai Joel, vai Joel. Nossa. Bom, isso rapaz. Vai no Joel. Vai. Vai que você vai. Vai que você vai. Vai até a cara do gol, ninguém vai fazer a falta. Uh. Deixa eu sair jogando não, deixa eu sair jogando não. A bola é pra ele. Isso, vai um Léo. Vai Joel. Vai. Aí, rapaz. Vai Ezequiel. Bolão do Joel, rapaz. Domina, domina, domina. Isso. Quem vem, quem vem, quem vem. Boa. Entra na área. Fechou o espaço. O Cruzeiro continua mantendo a vantagem mínima. E ele recebe em boa posição na ponta. Vamos. Vai. Nossa, Thiago Neves é uma bosta quadrada. A metida de bola pra frente. Não sou ali, pertinho da bandeirinha. Vamos, Fabrício. Boa. Vai Ezequiel. Dá pra dizer que ele teve azar, né? Eu teve visão de jogo, mas... Deixa passar não, gente. Ai, ai, ai. Deixa não, deixa não. Um. Quase tomava um golaço agora. Culpa do Thiago Neves. Não dá pra ficar jogando muito tempo com o Thiago Neves aí. Thiago Neves é muito fraco. Muito fraco. Vou fazer o seguinte. Vou colocar o Mark Gabriel no meio. E o David lá. E agora aqui, né? Vou colocar o... Tubunel mesmo. A gente precisa de mais jogadores melhores, porque esse time tá uma bosta. Nossa. Chegou pesado e fez falta. Tá bem que o Marko falta, né? Boa. Pra cima deles, Marquinho. Robinho, tá procurando alguém ali perto, pelo lado direito. Que isso? Que lançamento foi esse? Vai. Boa. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Aí, ó. Vai no Joel. Vai. Vai, David. Bate. Nossa senhora. O cara não chuta no gol, velho. Aí, Joel. Só fazer, Joel. Oh! Que isso, juiz? O cara dá uma voadora no meu jogador. Dá uma voadora, velho. A qualidade na defesa. Deixa não, deixa não. Boa, Marquinho. Toca aí no Joel. Espero o Marquinho passar. Aí, ó. Segura. Boa. Vai aí no meio. Boa. Boa. Bom, pressiona. Deixa não, deixa não. Boa. Bom, Marquinho. Tá morto. Boa. Isso aí é nosso goleiro. Nossa, o Marquinho Gabriel tá... Desgramado ali. Deixa não, deixa não, deixa não. Tira feio. Boa. Boa bola pro David. Boa. Último gás do Marquinho. Boa, Bonel. Toca, toca. Aí, vai Joel. Oh, na bola, filho. O cara não foi na bola. Vai. Vai. Deixa não, deixa não. Tira feio. Tira feio. Marca, 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 marca. Isso. Rouba, rouba. Oxi. Deixa não, deixa não. Tira feio. Tira feio, galera. Boa. Vai, David. Vai, David. Aí, rapaz. Vai, David. Pra cima dele, David. É só o seu goleiro, David. Só o seu goleiro, David. Uuuuh. David meteu o gol, gente. O David fez gol. Só no videogame mesmo, pra ele fazer gol. Só no videogame. Ele fez um gol em 2018. E fez dois gols em 2019. Esse é o David. Provavelmente, ele vai fazer, no máximo, mais dois gols. Ou três gols, vai dar quatro. Porque ele só faz o dobro, né? Provavelmente, vai fazer quatro gols agora nesse campeonato aqui, né? Esse é o David, gente. Pelo menos, ele fez o gol. Dominou bem. A zaga estava cansada já. Conseguiu correr mais rápido que a zaga. E bateu. Não tão no canto assim, mas conseguiu fazer o gol. Essa vitória a gente vai levar. É, quando o gás acaba, não tem jeito. É por isso que eu não jogo bola, né? Vamos substituir aqui quem agora, hein? Marquinhos Gabriel. P. Ele é a melhor opção mesmo. Agora é só proteger. Não tomar nenhum gol. E ganharmos essa partida. Terceira partida consecutiva. Finalmente, as coisas estão melhorando para o Cruzeiro. E aí, a gente vai subir para a Série A. Vamos ver se a gente consegue ser campeão ainda. Tá difícil, porque o seu RB não perde, né? Boa. Aí, ó. Aí, ó. O cara tá cansado. Vai que dá, vai que dá. Se ele não tivesse parado, né? Bom, aí, rapaz. Ó. Ah, bem. Achei que não ia marcar a falta, não. Robin daqui faz, hein. Ah, que chute foi esse, Robin? Tá vendo? A gente jogar com o setinho azul para baixo está ajudando bastante. A gente está conseguindo ganhar. Três partidas seguidas jogando assim. Três vitórias. Vamos continuar jogando com o time recuado. E deu a bola para frente. Hum, passou. Ó. Na hora do passe. Não foi falta, não. Boa jogada, vai Joel. Hum. Vai, vai. Aí, Joel. Faz, Joel. Uuuh. Defesaça do goleiro. O problema é que o Joel, ele é canhoto. Então, ele quis chutar de perna esquerda. Se ele tivesse chutado de perna direita, não dava tempo do goleiro pegar. Mas ele virou o corpo para chutar de perna esquerda. Perdeu o gol. Mas, a gente já foi muito melhor nessa partida. Vai, David. Uh. Vai. Nosso Deus. Quase que o David faz outro gol, gente. Vocês acreditam nisso? Último lance do jogo, hein. Vamos mandar todo mundo para a área agora. Último lance. Mandar até o goleiro. O goleiro não vem, não. Aí, ó. Vai, vai. Nossa, cara. Aí, ó. Vai. Aí, não acabou ainda o gol. O juiz não acabou. Nossa. Esse cara não tocou de primeira. Então, é isso. Ganhamos mais uma. 2x0 contra o Figueirense. Muito bom para o Cruzeiro. Jogamos muito bem a partida de hoje. Conseguimos segurar muito bem o Figueirense. O Fabio fez boas defesas. E a gente conseguiu aí fazer dois gols. Um com o Joel. Foi com o Joel? Nem lembro quem fez o primeiro, mas só sei que o David fez o gol e isso foi incrível. Porque o David não faz gol. O David não faz gol. E nós estamos em terceiro lugar agora. E olha só. O Confiança assumiu a liderança. Confiança? Liderança. E o CRB agora perdeu a liderança por Confiança. Porque o CRB perdeu a partida e provavelmente foi pelo Confiança. E o CRB está em segundo porque fez dois gols a menos do que o Confiança. Mas os dois têm 17 gols de saldo. E a gente está em terceiro lugar com 27 pontos. Estamos apenas a 4 pontos. Nós vamos conseguir ainda chegar em primeiro. Vamos continuar nesse foco. Continuar ganhando. Já fizemos 8 vitórias. Mais vitórias do que o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro de 2019 na Série A. E a gente já está em terceiro lugar e com foco em ficar em primeiro. E agora vai começar a parte que é as negociações. Então eu acho que o ETD a gente pode comprar. Vai dar uma puxada no nosso orçamento. Mas ele vale muito a pena. Vale muito a pena comprar ele. Vamos aceitar os termos. A gente vai comprar o Léo Dias. E vai comprar o Sirene também. O Samu a gente não vai comprar. Fica de ouro no salário ali. E o Sirene a gente vai comprar também. Já que nós compramos dois PTT. A gente não vai comprar esse daqui. Que é o Samu. Que vai interromper as negociações. E esse zagueiro. E esse zagueiro. Eu acho que não é boa opção a gente comprar esse zagueiro. Pesar dele ser uma boa opção aí. Mas a gente tem o Léo Dede e o Fabrício Bruno que está bem. Então a gente vai interromper essa negociação. Vamos para a próxima. Aqui no primeiro dia do gerente de transferência. Já vai ter gente indo embora. E já vai ter gente chegando. Chegamos. Ele está apresentando jogadores novos. Definindo os objetivos da temporada. O nosso objetivo é subir para a Sirene A como campeão. Mas está difícil. Aí o Ídolo Cruzeiro. O Fabrício do clube. Tinha que sair mesmo. A grande transferência aí. O Raman. Vem para o Cruzeiro. Grande transferência mesmo. O Thiago Neves que foi embora. Beleza. Vamos lá na negociação aqui. Meu time. Está chegando nesses caras. Então os pessoal aqui pedindo renovação de contrato. O Léo está querendo um aumento no Sanar. Vamos ver. E nós estamos na Série B. Vamos ver. Ah não. Ele está pedindo para baixar o salário. Aí. Isso sim. Isso aí é jogador bem que eu assustei que ele está pedindo aumento. Então fez bem o Léo. Vamos ver aqui. O Robinho também pedindo para baixar o salário. Renovar um contrato com ele. O Patrick Bray está pedindo para aumentar o salário. É o Patrick Bray ele não estava. Isso mesmo. Ele volta em dezembro. Ele está pedindo aumento de salário. Vamos aceitar. Vamos aceitar. Vamos aceitar. Vai ser um bom jogador para voltar aí para nós. O Kaká. O Kaká recebeu uma oferta. Vamos deixar o Kaká. Um pouco. O Edu vai sair. Prefiro não renovar o contrato. Muito bom para nós. O Adriano também vai sair. O Everton recebeu uma oferta de transferência. A gente vai interromper. Aí os caras que preferiram não renovar o contrato. A gente vai dispensar. Vamos limpar esse time. Porque esses caras que não querem jogar com nós. Os caras estão todos aqui na política de transferência. Mas não recebem oferta nenhuma. Se eu quero que vá embora mesmo. Não recebem oferta. Time Juniors. Quem apareceu. Ah. Só jogador boss. E aqui. Nos jogadores. A gente tem que ofertar um mate. Mas a gente tem que dar uma oferta no Delacruz. A gente não precisa de muitos jogadores. A gente precisa de dois jogadores certos. Vamos dar uma oferta aqui no Delacruz. Vamos ver se o Delacruz não vier. A gente vai dar uma oferta no outro cara aqui. Que eu achei. Esse cara aqui. Eu achei ele é uma boa opção. É. Vou dar uma oferta nesse aqui também. E no CA. A gente vai dar uma oferta nesse cara aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Esses são os jogadores que eu quero. O time Juniors apareceu aqui de novo. Vamos avançar o tempo aqui. Vamos ver quem está afim de vir. Ah. E o Delacruz aceitou a vir. Estão pedindo um aumento no salário aí. 36 milhões vai ser uma boa pancada no nosso assamento. Vamos segurar o Delacruz. Até a gente conseguir vender alguém. Que eu quero esse atacante aqui. Se não. A gente vai comprar esse mate aqui mesmo. Lembra que a gente poderia comprar um lateral esquerdo também. Já que o Doudou está uma merda. Mas vamos deixar isso para a próxima. O nosso menino da base está dando bem lá. Esse cara é grande aí. Vai fazer muito gol. Uma oferta pelo Dedé lá do Porto. Interrompe a negociação. Dedé a gente não vai vender. Simples. Recebemos uma oferta aqui pelo Orelluela. Mas não vale a pena. Vale a pena vender o Orelluela. E uma oferta pelo Ariel Cabral também. O Ariel Cabral não vale a pena. Porque é um jogador muito importante para a gente. Que a gente está utilizando bastante. E é mais uma oferta. Então galera. Por enquanto é isso. A gente fez essas compras. E no próximo vídeo. A gente vai jogar aí contra... Que time é esse? Não lembro o nome desse time. É Juventude? É. Nós vamos jogar contra o Juventude. E vamos continuar fazendo as negociações aí. Até o mês acabar das negociações. Então. Por enquanto foram esses jogadores que a gente fez a negociação. E no próximo vídeo. A gente vai mostrar como é que ficou o time. Como é que vai ficar o plano de jogo. Quais jogadores que eu vou utilizar. E quais jogadores que eu não vou utilizar. Então é isso. Se você gostou desse vídeo. Deixe seu curtir. Se inscreve no canal. Ative no time de ações. Porque tem vídeo segunda a sexta. A partir das 6 horas da noite. E durante a tarde. Eu estou lançando esses gameplays. Então é isso. Me sigam nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Abraços.